O ladinho ela dando uma desfocada aqui ó, mostrando a lua. Isso aí se no vídeo vai mostrar ó. Aí, deixa eu ver. Aqui é a lua. É. Será? É. É não, você tava zoando. Não, é isso mesmo. É ela mesmo. Por quê? Porque dá, a lente não consegue pegar mais ela, parece que ofusca, sei lá. Mamãe, deixa eu ver a lua aqui. Você filmou as meninas vendo as clips?